E estamos de volta no terceiro e último bloco do Duval Notícias e com um custo de quase 3 milhões de reais por ano, a empresa Concita Tratamento de Resíduos de Belo Horizonte, Minas Gerais, irá assumir, a partir do dia 18 de fevereiro, o serviço de coleta de lixo urbano em Avaré. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a terceirização pretende melhorar a qualidade da coleta, que atualmente é realizada por um sistema misto, que envolve servidores municipais e veículos alugados. Segundo a Prefeitura, serão seis equipes compostas por um caminhão coletor compactador, um motorista e três coletores. Os trabalhadores deverão se apresentar no trabalho uniformizados, tendo o brasão do município e munidos de todos os equipamentos necessários, que são os EPIs. Haverá ainda uma equipe reserva para atender emergências. Ainda segundo a Prefeitura, as equipes trabalharão em turnos de aproximadamente sete horas, permitindo que os resíduos sejam coletados de porta em porta. Atualmente, o serviço prestado em Avaré é conhecido como bandeira, onde os coletores reúnem o lixo de cada quadra em um único local, situação que é muito criticada pela população. A coleta será executada de segunda a sábado, inclusive nos feriados, das seis da manhã às nove da noite. E aos domingos, o serviço vai atender as feiras livres. Já desde o dia 11 de fevereiro, aliás, a empresa está percorrendo as seis rotas estabelecidas para estimar um cronograma de coleta, que irá permitir determinar quais os horários aproximados de cada bairro ou região, evitando que os resíduos sejam dispostos fora da programação. Ainda segundo a Prefeitura, os veículos terão sistema de rastreamento via satélite, que permitirá o acompanhamento em tempo real de execução das rotas previamente determinadas pela Secretaria de Meio Ambiente. Devido à terceirização, os cerca de 80 servidores que atuam no serviço vão ser realocados em outros setores de acordo com seus cargos de ingresso no quadro municipal. Segundo a Prefeitura, não haverá dispensas. Então aí, você que está se perguntando muito nas redes sociais e criticando a coleta de lixo desde o fim de 2018, então você já fica sabendo que a partir do dia 18 de fevereiro, será uma segunda-feira, essa empresa de Belo Horizonte, a Consita, assume de forma oficial a coleta de lixo na cidade de Alvaré. Agora vamos ver para onde vão esses 80 servidores que com certeza não estão contentes com essa situação. Por quê? Trabalhando no setor de coleta, eles recebiam o seu salário, além do seu salário, tinha lá a insalubridade, tinha as horas extras, ou seja, tinha um valor a mais que eles recebiam. Nesses outros setores que eles estão indo, eles vão receber esse mesmo salário? Eu acredito que não. Por isso muitos estão muito pé da vida com a atual situação. Aliás, até mesmo a empresa Provaque, que é a empresa que estava alugando, que está ainda, vai ficar alugando esses caminhões até o próximo domingo, não estaria satisfeito com essa terceirização. Lógico que ela vai perder também o dinheiro dessa alocação, desses caminhões. Agora, eu estive dando uma olhada no serviço da Consita, estive pesquisando nos sites, você pode fazer isso também. Essa empresa é muito elogiada nos serviços que ela presta, principalmente na cidade de Belo Horizonte. Vamos ver como vai ser isso em Alvaré. Muito bem, uma matéria que foi publicada no Jornal Voz do Vale, e aí vem dando uma repercussão, o pessoal vem questionando bastante, que é sobre os gastos com o Carnaval 2019. A Prefeitura de Alvaré divulgou aí no início de fevereiro a programação oficial do Carnaval 2019. As festividades ocorrerão na Concha Acústica e no Balneário Costa Azul, entre os dias 2 e 5 de março. Segundo apurado pelo jornal, os custos com a folia deverá chegar aos R$ 200 mil. Somente com a banda Fruto Proibido, que se apresentará no Balneário Costa Azul, a Prefeitura terá um gasto de R$ 83 mil. Já com a banda Latitude 7, serão mais R$ 28 mil. Além disso, a Prefeitura promoverá, na segunda-feira, já promoveu, aliás, no dia 11 de fevereiro, a licitação para a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de sonorização e iluminação para o Carnaval na Concha Acústica. O custo estimado com o som é de R$ 15 mil, já com a iluminação estimativa era de quase R$ 13 mil, ou seja, mais R$ 28 mil. Além disso, a Prefeitura terá custos com brigadistas de seguranças, banheiros químicos e gradil, além dos eventos paralelos que serão realizados, além dos serviços de sonorização e iluminação da Concha Acústica do Balneário Costa Azul, aliás, vai ter palco tudo, né? Na Concha Acústica, a banda Latitude 7 ficará responsável a animar aí os foliões com marchinhas e samba em redo. A festa tem início marcado para as 21 horas. Já no dia 3 de março, ocorrerá uma matinê a partir das 15 horas. Já a banda Fruto Proibido se apresentará entre os dias 2 e 5 de março no Balneário Costa Azul. Segundo a programação, a festa ocorrerá a partir das 16 horas com apresentação de DJs. Já a partir das 21 horas, a banda agita os foliões até as 2 da manhã. Ainda segundo a programação, haverá duas matinês, haverão, né? Duas matinês na represa nos dias 3 e 5 de março, a partir das 15 horas. Diversas atividades esportivas também serão desenvolvidas no local, que contará ainda com praça de alimentação. E daí, quando foi publicada essa matéria, eu até republiquei no site Everorgente, muitas pessoas questionam, né? Criticam, aliás, esses gastos. Falam, prefeito, tem os buracos. Prefeito, tem o Mato Alto. Prefeito, a cidade tá com N's problemas. É hora de festa, prefeito, né? Mas, todo mundo que votou, e quando todo mundo ficou sabendo que Jô Silvestre seria prefeito, todo mundo sabia que a família gosta de festas. Tanto é que fez a festa aí do peão, de Avaré, agora tem o carnaval, né? Já teve do ano passado, e assim vai. Todo mundo já sabia que a família Silvestre gosta de festas pra agitar aí. Não sei se, atualmente, esta é uma prioridade. Na verdade, na minha opinião, não é uma prioridade, né? Diversos prefeitos vêm cancelando carnavais aí pra investir esse dinheiro em setores em quais as cidades estão mais debilitadas. Muito bem, seguindo com as informações aqui, falando de esportes, vamos falar do primeiro encontro de skate, que foi realizado em Avaré no dia 10 de fevereiro, e nossa equipe esteve presente fazendo a cobertura, e você acompanha mais informações na reportagem de Adriel Fernandes. Ocorreu no domingo 10 de fevereiro, na cidade de Avaré, o encontro de skatistas. Rafael Schmidt, presidente da Associação de Skate do Sudoeste Paulista, e um dos organizadores da competição, destacou sobre o projeto criado na região. O projeto desse evento vem ocorrendo, a gente já vem há sete anos fazendo já na cidade de Piraju, e agora com a formalização da associação que a gente criou no ano passado, a gente vem desenvolvendo nas cidades da região, como o skate está meio para baixo, meio caído, a gente resolveu desenvolver um projeto onde o intuito é os skatistas da região se encontrarem em uma determinada cidade, uma pista, conhecendo e fazendo um intercâmbio entre as cidades, porque aqui tem o pessoal de Piraju, vem o pessoal de Itaguaí, vem de Cerqueira, vem de Santa Bárbara, e rever amigos do passado. Então é promover basicamente isso, um encontro, passar uma tarde com os amigos, e nesse meio do encontro a gente faz um best trick, um campeonato de melhor manobra, a título de amizade mesmo, confraternização, e esse 2019 a gente pretende promover um por mês em cada cidade da região. A próxima agora provavelmente é Manduri, a gente está acertando ainda com a prefeitura de lá, e Paulo Sul, aí vamos percorrer Orinhos, Santa Cruz, Itaí, enfim, todas as cidades que a gente puder abraçar, e as prefeituras quiserem trazer o evento para essa cidade, é só entrar em contato com a gente, a gente está à disposição aí para ajudar. E deixou o contato para as cidades que têm um interesse em receber a competição de skate. Meu celular mesmo, que é o 014-99674-4714, aí é só ir acessar a página da associação, que lá a gente está postando os eventos, se alguém quiser chamar o evento para a sua cidade, e a gente trabalha assim, com os skatistas locais, a gente entra em contato com os skatistas locais, eles ajudam a gente na organização, aqui em Avaré, especialmente a loja, a Reverse Board Shop, o Baiso, através dele, até a Ana da Urb, estão dando todo o apoio para a associação, e para os skatistas aqui, trazendo tendas, som, dando a premiação, então a gente faz esse suporte, esse intercâmbio entre a cidade, os lojistas, e a sociedade em geral, para a gente mostrar o que é o nosso esporte. O organizador Rodrigo Martins comentou sobre o evento. Hoje a gente está organizando esse campeonato aqui de skate, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, cobertura aí da Duvale TV, e em parceria com a Associação dos Skatistas do Oeste Paulista, e é mais um domingo de sol, de skate, para a galera se divertir, a família se reunir, e a galera da região estar presente e ver um esporte de ação aí. Rodrigo também informou as categorias de disputa. E finalizou agradecendo os apoiadores de skate no município de Avaré. A DC, especialmente a Secretaria de Esporte, que providenciou uma reforma na pista, uma pintura, a Casa das Tintas, que doou tinta para a gente poder estar fazendo esse evento, ao Tobel Alberto, lá da garagem, que deu todo o suporte com a equipe dele de pedreiro, eletricista, os pintores, e a Associação de Skat, que sempre auxilia a nós na organização, e a toda a galera presente aí, cara, cidade aí, a Duvale TV, todo mundo que veio aí fortalecer a cena aí. Muito obrigado. Muito bem, está aí para vocês, parabéns à organização, né, muitos skatistas, apesar do forte calor que estava na cidade de Avaré na tarde de domingo, muitas pessoas compareceram a esse evento. Não sei porque é um evento que está envolvido em esporte aí, envolvido em saúde, e, né, é legal, eu acho bastante interessante, então parabéns a todos os organizadores. E falando em eventos, vai ser realizado em Avaré um desafio de verão, que é um evento que está sendo aí organizado pelos Águas de Salsicha, aquele grupo de ciclismo, né, que está fazendo a limpeza na hora da represa de Jeruminim, em Avaré. Esse desafio vai ser em prol da ABOVA, uma instituição muito séria do nosso município. E quem traz mais informações é o repórter Caio Augusto. Estão abertas as inscrições do terceiro desafio de verão. No dia 31 de março, o grupo de ciclistas Os Águas de Salsicha promoverão um percurso especial em uma trilha com caixoeira e mata fechada em prol da instituição ABOVA. É o terceiro desafio de verão que a gente vai fazer, né, dia 31 de março, a gente vai sair lá da PAI e vai descer ali para o lado de Arandu, sabe. Daí todos os eventos que a gente faz, tem o fundo que é esportivo e a gente faz os eventos sempre beneficiando uma entidade. E esse ano a entidade beneficiada vai ser a ABOVA. É uma instituição que cuida e dá assistência a pacientes com câncer. Não só aos pacientes, como aos seus familiares com cesta básica, com alimentação especial, um trabalho psicológico, né. Porque normalmente não é só a pessoa que tem o problema, os familiares todos sofrem juntos também, né. E a gente resolveu abraçar a ABOVA esse ano. Com diversos grupos do interior de São Paulo confirmados, o terceiro desafio de verão espera você. Já está aberto o site www.osagosdesalsicha.com.br E para a galera de Avaré, nas bicicletarias da cidade, já está fazendo inscrições por ficha. É o valor R$ 45,00, que dá direito a café da manhã, almoço, camiseta de ciclismo, é apoio na trilha com mecânico, água, fruta e terá o sorteio de vários brindes, inclusive bicicletas. Muito bem, para a gente encerrar essa edição aqui do Duval Notícias, começamos esse programa já falando de tragédias, né, com a morte do jornalista Ricardo Boixá. Mas tivemos um fato aqui na nossa região também bastante lamentável. Um fato aconteceu no município de Itatinga, uma briga generalizada que começou com uma simples discussão ou os policiais que iam autuar uma pessoa que estava com som alto acabou levando um soco, a confusão foi tremenda, houve tiro, houve bombas que a polícia levou para a cidade. Ou seja, confira toda essa confusão na matéria de Adriel Fernandes. Três pessoas ficaram feridas durante uma confusão na cidade de Itatinga, no domingo dia 10 de fevereiro. Segundo relatos de testemunhas, a polícia foi chamada até um posto de combustível, pois o proprietário de uma saveiro prata, que estava estacionada próxima ao local, estaria com o som muito alto. Durante a abordagem, enquanto o policial fazia a autuação por perturbação de sossego, um rapaz, conhecido como Dito Lima, que estava junto com o proprietário do veículo, acabou não concordando com a multa e partiu para cima de um dos policiais, proferindo um soco no rosto e uma garrafada no pescoço do policial. No momento da agressão, para conter a ira do rapaz, o policial sacou a arma e efetuou três disparos. Um dos disparos atingiu a perna do homem, que ficou caído no chão até a chegada da ambulância. O reforço da polícia militar e da força tática de Botucatu se deslocou. Segundo relatos, devido à grande aglomeração de pessoas próximo ao local, outros desentendimentos começaram a ocorrer de maneira generalizada, e a polícia lançou duas bombas de efeito moral para dispersar as pessoas. No entanto, no momento que uma das bombas foi lançada, a funcionária pública Daiane César da Silva, de 25 anos, que mora próximo ao posto de combustível, estava saindo de sua residência para levar seus sobrinhos ao circo, e acabou sendo atingida na perna por uma das bombas. Daiane foi socorrida pelo seu irmão até o pronto-socorro municipal para receber os primeiros atendimentos. De acordo com as informações, Dito Lima, o policial agredido, soldado carolino, que fraturou o nariz e recebeu pontos no pescoço devido à garrafada, e Daiane César foram encaminhados para o Hospital das Clínicas de Botucatu. Não há informações sobre o estado de saúde do rapaz, o policial se encontra em estado de observação, e Daiane César passará pela cirurgia de enxerto. Muito bem, está aí então para vocês esse fato lamentável que aconteceu no município de Itatinga, e essa relação de som alto em postos de combustíveis, realmente vem ocorrendo demais, não somente em Itatinga, mas em diversas cidades. As pessoas vão para o posto de gasolina, aumenta o som lá, e fica, e vai juntando cada vez mais pessoas, e lá em Itatinga o policial foi fazer o seu papel, que é autuar realmente, porque não pode ter o som alto, né, nos postos de combustíveis aí. E você não pode beber cerveja mais, é uma lei estadual, uma lei assinada pelo João Dória, nos postos de combustíveis, somente dentro das conveniências, mas onde estão as bombas ali, ou no redor, você não pode. E na frente desse posto de combustíveis, estava lá um circo, ou seja, muitas crianças, que acabaram vendo toda essa bagunça, toda essa baderna, toda essa confusão, que deixou pessoas feridas, que foram todas encaminhadas para o Hospital da Unesp de Botucatu. Lamentável essa informação, foi a nossa querida cidade de Itatinga, realmente é isso, algumas pessoas têm que saber respeitar mais as leis, né, e também a nossa segurança pública, saber abordar também o munícipe. E com essas informações, chegamos ao fim de mais um Duvali Notícias. Você segue com a programação aí da Duvali TV, e a gente tem um encontro marcado. Ah, só lembrando que as principais notícias veiculadas nessa edição serão disponibilizadas no Facebook da Duvali TV. Eu te espero no próximo programa inédito. Até lá! Tchau!